Salve, salve rapaziada, pra cima deles, quem fala aqui é o Manu, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau, dessa vez pra falar sobre o empate do Peixão contra o Fortaleza, o jogo acabou de acabar, terminou em 0x0 e com esse empate o Santos finaliza sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em a nona colocação, são 26 pontos, 19 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 22 gols anotados, 16 gols sofridos, o Santos tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, é um bom legado aí que o Bustos deixou, embora não fizesse muitos gols, tem o ataque pior do que as equipes que estão à sua frente na tabela, inclusive o São Paulo que tá atrás, mas enfim, o Santos finaliza sua participação no primeiro turno, não no Campeonato, porque ainda tem o segundo turno inteiro, adiante, e o Santos ano passado terminou o primeiro turno com 22 pontos, é importante frisar isso, esse ano o Santos termina com 4 pontos a mais, o Santos tá a 4 pontos do G6, Flamengo tem 30 pontos, e o Santos tá agora a 7 pontos do Z4, com detalhe de que o Curitiba tem uma partida que ele vai realizar amanhã, o Curitiba tem 19 pontos, só que ele joga contra o Cuiabá que tem 20, então o máximo que pode acontecer é, os resultados que podem acontecer são, Curitiba e Cuiabá empatam, o Cuiabá vai pra 21 pontos e o Curitiba vai a 20, então aí o Santos fica a 6 pontos do Z4, continua mais próximo do G6 do que do Z4, o Curitiba vence, vai a 22 pontos e o Cuiabá entra na zona de rebaixamento com 20, o Santos continua a 6 pontos do Z4, ou o Cuiabá vence, e o Curitiba continua com 19, assim o Santos continua a 7 pontos do Z4, então é uma situação um pouco mais confortável, não é uma situação que a gente já pode sair comemorando, nem nada, mas é com certeza mais confortável do que a situação do ano passado, situação do ano passado que não foi suficiente pra rebaixar o Santos, então a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado no final desse turno. como todo mundo sabe, foi a estreia do Isca, e, bom, espero que vocês não me levem a mal pelos comentários que eu vou fazer, eu não esperava algo muito além disso, numa estreia, uma estreia, ainda mais o Santos jogando fora de casa, não é um time que vinha jogando bem fora de casa, já deu pra notar algumas coisas, o time já tenta assimilar alguns conceitos, e isso demora um pouco de tempo. A boa notícia a respeito disso é que acho que nas próximas quatro rodadas o Santos só vai ter jogo aos finais de semana, né, então o Isca vai ter tempo pra trabalhar, mas, de fato, eu não esperava uma partidaça do Santos, poderia ter feito melhor em alguns aspectos, mas, ao meu ver, quem teve as melhores chances pra matar o jogo com certeza foi o Santos, principalmente no segundo tempo. O Santos foi a campo com o gol, Madson, Alex e Bauerman na zaga, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda, foi com Fernandes e Camacho como volantes, e o Bruninho como meio campista, Léo Batistão pela ponta direita, o Marcos Leonardo centralizado, e Lucas Braga pela ponta esquerda. E aí você pode encarar esse estilo de jogo como um 4-3-3, ou até como um 4-1-4-1 sem a bola, o Santos meio que defendia num 4-1-4-1 com a linha dos quatro defensores, o Fernandes à frente da linha, entre as linhas dos quatro defensores e a linha com o Batistão, Camacho, Bruninho e Lucas Braga, e o Marcos Leonardo adiantado. Deu pra nos dar também, além das escolhas da escalação, que eu discordo, do Camacho voltar à titularidade e o Ângelo ir pro banco, tanto que o Ângelo entrou, deu muito mais movimentação, o Santos não tava marcando por pressão, não tava marcando pressão, não tava marcando no campo de defesa do adversário, começava a pressionar sem muita intensidade quando o Fortaleza chegava na linha de meio campo. Era uma marcação mais por zona, mais posicional, e isso deixava o Santos muito bem espaçado, os jogadores do Santos muito bem distribuídos no campo todo. Não dava muito espaço pro Fortaleza trabalhar a bola, por outro lado, dava mais a bola pro Fortaleza. O Fortaleza tinha mais a bola, só que não amassou o Santos. No primeiro tempo não amassou o Santos, foi um primeiro tempo bem ruim, pra falar a verdade, né? Bem ruim. Nos dez primeiros minutos, nos dez primeiros minutos o Santos praticamente só se defendeu e tentou bolas longas pro Marcos Leonardo, pro Batistão e pro Lucas Braga, e o Fortaleza mostrou pouquíssima eficiência no ataque. Aos onze minutos o Romarinho, ele domina um cruzamento dentro da área e chuta pra fora. Aos dezesseis minutos, eu fiz uma primeira anotação porque essa marcação mais zonal e posicional do Santos deu menos espaço pro Fortaleza, embora desse mais tranquilidade pra cada jogador quando tivesse a bola, porque não tinha muita pressão, mas o fato de ter menos espaço fez o Fortaleza começar a perder passes, errar alguns passes. Aliás, no aspecto erro de passes, o Camacho hoje foi campeão, mas enfim. Um desses passes errados deu um contra-ataque pro Santos aos dezesseis minutos, o Lucas Braga fez uma bela arrancada, mas o Lucas Braga precisa levantar a cabeça quando ele arranca, né? Porque o Marcos Leonardo ele tava bem posicionado na área e o Lucas Braga cruza por cima. Tinha que ter cruzado por baixo pro companheiro. Mas enfim. O Lucas Braga cruza errado, só que o zagueiro mesmo assim ele cabeceia pra fora e a bola vai pro escanteio. Aos dezessete minutos no escanteio, o Bauerman cabeceia por cima. Aos vinte e dois minutos tem uma jogada arrancada do Romero. E aí eu não sei quem é que chuta do Fortaleza, mas é uma bela jogada e a bola é desviada e vai pra escanteio. Aos vinte e oito minutos mais uma arrancada do Lucas Braga e dessa vez ele é travado na hora de cruzar. E aos vinte e nove minutos o Felipe Jonathan faz uma boa jogada individual e chuta por cima. A bola passa perto assim no gol. No primeiro tempo foi mais ou menos isso. Não teve nenhum grande lance assim emocionante. No segundo tempo o Liske já volta com uma substituição trocando o Bruninho pelo Lucas Barbosa. Eu gostei bastante da substituição. Achei que o Bruninho não fez um bom primeiro tempo. Ele errou alguns passes. E o Lucas Barbosa ele entra e se mostra um jogador muito mais agudo do que o Bruninho com a bola. Porém muito mais falho em termos de compor a marcação. Com a entrada do Lucas Barbosa o jogo fica muito mais aberto e o Santos começa a ter algumas chances em contra-ataques. Aos sete minutos o Marcos Leonardo recebe um passe do Lucas Barbosa e chuta em cima do goleiro para a defesa do goleiro. Aos oito minutos essa foi absurda. O Marcos Leonardo recebe um cruzamento do Lucas Barbosa. Recebe livre meio que na marca da calma um pouquinho do lado o zagueiro salva mas não tem desculpa. Não pode perder um gol desse. Foi um gol perdido do Marcos Leonardo. Aos 11 minutos sai o Batistão e entra o Ângelo e também sai o Fernandes e entra o Balieiro. Eu não gostei da entrada do Balieiro em relação ao Fernandes. Já a entrada do Ângelo me agradou bastante porque o Ângelo, cara, eu tenho todas as ressalvas que eu faço em relação a ele mas ele é um jogador muito agudo, muito habilidoso. Ele sempre vai incomodar o marcador. Sempre. Porém, o jogo fica meio truncado, sem nenhuma equipe dominar, com o Fortaleza tendo mais a bola, indo mais para o ataque, com o Santos tentando contra-atacar mas sem muito sucesso. Um dos contra-ataques, o Ângelo consegue pegar a bola, faz uma jogada jogada individual, toca no Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo dribla o goleiro e chuta para fora. Ele foi muito preciosista. Talvez ele nem precisasse driblar o goleiro, poderia ter chutado direto. Uma vez que ele driblou o goleiro, ele poderia ter olhado para a área porque ele já tinha vencido o goleiro, ele podia tocar para trás e errou mais uma vez o Marcos Leonardo. Não foi uma boa partida dele. Aos 41, o Marcos Leonardo e o Ângelo, eles tabelam, fazem o contra-ataque tabelando, que é bem interessante. O Ângelo toca por cima para o Marcos Leonardo, a bola na área e o goleiro deles, que é o Boec, se eu não me engano, ele sai e trava o cabeceio do Marcos Leonardo, que poderia ter feito o gol. Aos 45 minutos, sai o Marcos Leonardo e entra o Angulo. Assim, não foram muitos lances capitais. O Fortaleza, de fato, não ofereceu muito perigo durante o jogo. Eu não fiquei com medo que o Fortaleza fosse abrir o placar em momento algum, sendo honesto. Então, foi um jogo relativamente tranquilo. Jogo que o Santos poderia ter vencido. O Marcos Leonardo teve duas ou três chances claras de gol, uma delas absurda. Falando um pouquinho sobre jogador a jogador, o João Paulo foi bem, não foi muito exigido, mas foi bem. Quase que se machucou ali, ele se machucou ali no começo do jogo. Eu fiquei com medo que ele saísse e entrasse o Diógenes. Nada contra o Diógenes, mas é o João Paulo, né? O Madson, horrível, assim, muito ruim mesmo, muito ruim. Errando muito passe, sendo um alvo fácil em termos de marcação. Assim, o Santos precisa de um lateral. Mais de um. Vem Blondel, vem Mário Fernandes, se bem que eu acho que ele nem vem mais. O Alex, assim, eu acho que ele foi mais bem do que mal. Ele errou alguns lances, ele dormiu em alguns lances, dois ou três lances, ele deu uma dormida. Que, se o Fortaleza fosse um time qualificado, mais qualificado, poderia ter se aproveitado melhor. Mas, no geral, eu não achei que ele fez uma péssima partida, não. Ele fez uma partida até que segura. O Bauermann também fez uma partida segura. O Felipe Jonathan fez uma partida razoável. No primeiro tempo ele foi bem, no segundo tempo ele deu mais espaços. O Rodrigo Fernandes, para mim, fez uma boa partida, apesar de ser muito intenso e, às vezes, exagerar na força, na dose. Inclusive, tomou um cartão amarelo. Bem descarada a falta que ele fez. Camacho. Eu não sei quem foi o pior em campo. Votem aí. Camacho ou Madson? Quem foi o pior? Camacho foi muito mal. Errou muitos passes. Então, o Santos tem que voltar, ou o Sanches tem que voltar, ou sei lá, tem que contratar um volante. O Bruninho. Fez uma má partida. Primeira partida que eu vejo dele que eu falo. Ele foi mal. Jogou mal. Batistão. Mal. Marco Leonardo. Mal. Marco Leonardo é um craque, é uma joia, mas ele não pode ser isento de críticas quando ele merece. Fez uma péssima partida hoje. Lucas Braga. O Lucas Braga é um jogador útil. Ele corre, ele marca, ele faz boas jogadas, mas ele sempre peca em algo. Ou é na hora de levantar a cabeça para enxergar o companheiro mais bem posicionado, ou é chutando errado, ou é caindo. Enfim, mas eu acho que ele fez uma partida melhor do que o Batistão e do que o Marco Leonardo. Mesmo assim, não foi o ideal. Lucas Braga, para mim, entrou muito bem. Embora ele tenha dado muitos espaços, com a bola no pé, ele foi a entrada dele que fez o Santos começar a criar as suas chances de gol. Angelo entrou muito bem, mas eu não quero soar como um corneteiro do Angelo. Ele erra muito a escolha, né? Ele erra muito a escolha. Embora ele sempre dê trabalho, ele sempre arruma alguma coisa. O Angelo nunca vai passar batido, porque é um jogador de muita habilidade, de uma habilidade rara e de velocidade, mas ele faz muita escolha errada, cara. E eu insisto, ele precisa começar a gostar mais do gol, não chutou a gol. Quem mais entrou? O Balieiro. Para mim, ele não melhorou o time, mas o Fernandes, ele estava com o cartão amarelo já, né? Então foi uma substituição ali de segurança. Quem entrou mais também foi o Angulo. Se alguém mais entrou, me corrijam. E ele entrou aos 45 do segundo tempo. Ele entrou correndo para caramba, né? Super esforçado, mas não dá para dar uma nota para o cara. Inclusive, tem uma bola que ele foi brigar lá no campo de defesa do Fortaleza e ele cortou, dando o passe para o nosso zagueiro, quase que ele entrega para o ataque do Fortaleza. Mas não foi o caso. O João Paulo saiu e chutou a bola. Quanto ao Lisca, eu acho que é uma estreia ok. É uma estreia ok, não é uma estreia maravilhosa, mas definitivamente não é uma estreia ruim. O fato do Santos não ter feito um jogo, assim, trágico. Já é um ponto positivo. O Fortaleza está na última colocação, mas esse time do Fortaleza é melhor do que os times que estão na zona de rebaixamento. Muito do Fortaleza está na zona de rebaixamento se deve ao fato dele ter priorizado a Libertadores. O Fortaleza foi até as oitavas da Libertadores, né? Caiu nas oitavas e agora tenta se reerguer. Mas vai ter um segundo turno bem complicado. Basicamente é isso. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, principalmente com o Lisca, que chegou e já mostrou que está implementando seus conceitos. É um treinador que tem um estilo de jogo diferente do Fabian Bustos. Eu reconheço isso, entendo isso. Vou ter paciência e vou apoiar. O Santos não vive uma fase em termos de classificação deplorável. Não é algo desesperador. O Santos está na frente do São Paulo, por exemplo. Está quatro pontos atrás do Flamengo. A gente está perto do Z4. O Rueda precisa ser certeiro e preciso nessa janela de transferências. Se a gente aumentar um pouquinho o nível do nosso time, a gente consegue brigar. Quem sabe ir para um G6. Quem sabe? Acho que não é querer demais. Mas se a gente não conseguir, tudo bem. A gente fazendo um segundo turno mais tranquilo do que ano passado, eu já estou aliviado. Beleza? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, da estreia do Lisca, pontos a melhorar, pontos que pioraram, enfim. Comentem aí. Vai ser um prazer ler os comentários e responder, se for o caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e é isso aí. Aguardem os próximos vídeos. Para cima deles. Tchau, tchau.